E aí turma, beleza? Vou mexer aqui nessa... demonstrar essa televisão sempre Toshiba aqui. É uma televisão aqui de... acho que umas 10 polegadas mais ou menos, né? Da década de... final da década de 80 e início da década de 90. Eu vou começar mostrando externamente como que tá essa aqui, né? Que vai fazer parte agora da coleção aqui também. Essa aqui foi achada na rua, né? Como grande parte delas. Mas eu tenho alguns inconvenientes, né? Por exemplo, aqui a antena. Tá quebrada, eu não consegui achar uma outra. Eu esperei... procurei um tempo e não consegui achar. Eu não quis, no momento, fazer nenhuma adaptação aqui, né? Vamos ver se eu consigo achar uma... uma em melhor estado aí pra ela. No geral, a televisão tá boa, ela tem um... O acabamento dela não tem grandes problemas, mas tem alguns... Apenas rachados, mas ela... não tem rachado, mas tem algumas raladas, né? Que vem por aqui, assim. Então, se o cara for mais... É... atencioso, né? Ele vai reparar, né? Aqui do lado também tem um... O mais grave é esse aqui, ó. Tem um... tirar uma lapa dela aqui do lado, aqui. Saiu um... Ah... Um pedacinho aqui da parte de cima dela, né? Ela tá... Um pouquinho amarelada, essas televisões, elas amarelam mesmo. Vocês só reparam se você levantar aqui a... A alça, você consegue reparar bem, né? Mas, assim, do modo geral, tá legal. Essas televisões aqui, elas não vão amarelar sempre, né? A menos que ela fique muito protegida aí da... Da luz. Ela tá com... Completa aqui o... Plugzinho da antena. Essa segunda antena não tem mesmo, ela é fechada, né? Vou dar uma olhada aqui atrás. Selinho, tudo completo. Como que alguém joga isso aqui fora, né? O cara deve tá muito nervoso mesmo. Gosta muito de... Tecnologias novas. Aqui tem uma seleção de... Antena interna e externa. Aqui tá o modelinho dela, tá vendo? A parte de... Atrás eu dei uma boa limpada. Vocês vão ver... No final do vídeo aí que ela tá bem... Tava bem suja. Fiz um polimento nela. E ela ficou bem legal. Deixa eu arrumar aqui a antena. Vou ligar ela aqui. Só não tem um detalhe também aqui, ó. Essa capinha dela é meio ruim de abrir. E alguém, eu acho que já quebrou ela. Ela tá quebrada. Não tá faltando, né? Mas tá quebrada. Ela seria de abrir assim. Aqui é pra fazer a sintonia dos canais, né? E tá... Só que ele tá quebrado aqui. Eu não quis mexer nisso aqui, não. Pelo menos não por agora. São detalhes, né? Televisão não... Eu acho que ela tem que ter um aspecto geral legal, mas... A eletrônica também é muito importante. Eu diria até um pouquinho mais. Se ela tiver bem... Bem conservadinha, né? Não tiver quebrado, nada. Eu acho interessante a televisão. Esse modelo aqui de televisão é de botãozinho. Tem... Se eu não me engano, são pelo menos uns três modelos dessa televisão aqui. De sempre Toshiba. Bem parecido com essa aqui. Tem uma que é de tambor, né? De mudar canal... Tambor rotatório. Seria aqueles modelos de primeira geração, né? Televisão branca e preta. Tinha muito. Tem esse... Esse de botão. E tem um terceiro. Que os botões ficam desse lado aqui. Eu não conheço muito bem esse terceiro modelo. Mas esses botões ficam desse lado aqui. Essas televisões são bem comuns. Elas... É... Eu acho que foram vidas bastante. Você acha bastante por aí. Tem muitas dessas televisões por aí. Ela não é rara, não. No mais, a televisão tá completa. Eu vou ligar ela aqui, né? Parar de deixar ela ligada aqui. A recepção dela é legal. Ela depende sim de antena, mas é... Não é ruim. A recepção não é ruim. A imagem dessa televisão tá muito boa. Não tá sem desfoque. Tá muito bacana. Essa aqui é uma transmissão que eu tô fazendo, né? Não tem mais sinal analógico aqui em São Paulo. De uma hora. Não tem mais... Não pega mais nada. Então eu tô fazendo uma... Pra teste, eu tô fazendo uma transmissão. Essa televisão, ela não tem entrada de áudio e vídeo. Ela não tem entrada de áudio e vídeo. Então eu tô fazendo uma transmissão aqui... Pra fazer um teste de recepção nessa televisão, né? Poderia ligar um videocassete também nela. Mas eu acho que a recepção, pra mim, é mais fácil de fazer. A transmissão, né? Os controles dela funcionam direitinho. Aqui é a cor. Branco e preto. Eu vou tirar a luz aqui, pra gente ver melhor. A cor aqui, né? Branco e preto. Brilho. Branco e preto. Branco e preto. Branco e preto. E o contraste. Funcionando direitinho. Essa televisão, quem for acompanhar o vídeo até o final, né? O reparo dela, vai ver que ela não tinha nenhum defeito. Nenhum defeito, né? Só foi mesmo uma limpeza, uma manutenção. Ela tava bem suja por fora, por dentro. Fui uma manutenção preventiva. Troquei um capacitor mais... De largura... De largura não, perdão. De filtragem. De tensão mais elevada um pouco. Mas essa televisão não teve grandes... Grandes problemas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E deixe os seus comentários, se já conhece esse modelo, tiveram esse modelo, como é que é. E pra quem for querer ver sua exibição, até o próximo televisão. Então, quem quiser ver a limpeza e reparo, fica aí que a gente vai partir pro vídeo agora. Valeu, pessoal. Eu vou mexer aqui nessa televisão sempre. Sempre, né? Modelinho... TVC 100. É uma televisão... Acredito que seja do final dos anos 80, essa televisão aqui. Ela... Provavelmente a fonte deve ser chaveada, porque funciona de 90 a 260 volts, né? Isso aqui deve ser chaveada. Essa televisão aqui tem uns modelinhos... Modelos que são parecidos com ela, né? No caso, esse aqui é de botãozinho. Tem uns que são de botão... São de... Tambor... Né? De rodar. É... Aqui tem... O que eu acho interessante é que tem... Você consegue colocar só oito canais aqui, né? É... Tipo, você sintoniza o canal 2 e o canal 1 aqui nesse primeiro. Ele não tem todos os 13 canais... VH que costuma ter, né? Bem interessante isso aí. Essa... Capinha eu também tenho aqui, né? Tá... Só que ela tá quebrada aqui um pedacinho. Mas eu tenho essa capinha. Essa televisão aqui é bem comum de se achar. Essa aqui, no caso, eu achei na rua. Eu não... Eu não esperava que fosse achar, não, uma... Televisão dessa idade na rua, não. Mas essa aqui eu tava... Andando aqui perto de casa e tava lá na... Tava na rua, né? Eu dei uma verificada. Parecia que tava completa, porque tem os botõezinhos, tudo, né? Então... Eu trouxe pra dar uma olhada pra ver se tinha recuperação. Ela tem alguns probleminhas. Por exemplo, aqui na antena... Tá quebrado. Esse... Esse modelinho de antena aqui, acho que vai ser meio difícil de achar. Mas vou ver o que eu consigo fazer. Aqui também tá quebrado, mas é... Não é tão problemático. A cor dela, você pode observar que mudou muito, né? Olhando assim, parece até que é a cor natural dela. Esse... Creme, né? Gelo, sei lá. Mas na verdade, não, né? Ela é branca. Só que ela... Conforme ela pega... É... Sol e luz, né? Dependendo da luz, aí ela escurece. Assim como muito equipamento até de informática, né? Tem o pessoal que faz um... Clareamento nesses... Nesses aparelhos, assim. Principalmente de informática. Mas, é... Eu nunca testei. Talvez eu teste nessa televisão. Não vou prometer. Mas quem sabe, né? Bom, olhando por dentro... Como eu falei, né? Aparentemente ela tá completa. Eu não achei nada... Nenhum problema nela. E também não achei nenhuma manutenção a princípio. Olhando, assim, bem geral. Bem por cima. Eu não achei nenhuma manutenção, não. Nenhuma... Aparentemente nenhuma troca de capacitor, né? E... Também não liguei a televisão. Não verifiquei ainda nada. Nem fusível, nem nada. Eu vou fazer... Eu vou ligar agora. Primeira mão. Não liguei ainda essa televisão, né? Vou ligar agora. Pela primeira vez. Tá na tomada. Será que tá bom esse botão aqui? Deixa eu ver. Será que é de puxar? Deixa eu puxar esse botão. Olha, funciona, hein? A princípio, ela tá com o foco muito bom. Realmente muito bom. Não sei se vai dar pra ver aí. Muito bom o foco. Esse botão deve estar sujo porque ele tá pipocando, né? O potenciamento deve estar sujo porque ele tá pipocando o alto-falante. Não tem sinal mais, né? Não é lógico. Não tem... Eu podia ter colocado o transmissor aqui pra gente testar. Pode ser que eu faça isso. Vamos ver aqui. Aqui é brilho. E brilho ele tá atuando sim, né? Ele não atua que nem nas televisões que a gente costuma ver. Contraste. Contraste. Tá legal. Acho que tá boa essa televisão, ó, viu? O pluguezinho dela arrancaram, né? Como de costume. Eu acabei de colocar um novo. Fazer o seguinte. Eu vou colocar um transmissor aqui pra gente ver. Bom, eu não consegui recepcionar... Fazer recepção muito boa aqui da televisão. Mas ela tá... Eu consegui sintonizar alguma coisa, né? Essa televisão aqui é meio ruim de sintonizar. Depende muito da antena. Depende muito da antena. Eu tenho... Dá pra você fazer o casamento de antena aqui. Mas enfim... É... Antes de continuar aqui os... Esses testes aqui, né? Eu vou... Limpar ela. Já testei contraste, brilho aqui. Tão legais. Eu não consegui testar a cor. Não recepcionei cor. Mas também a recepção não tá muito legal. Eu vou... Com mais calma eu vou ligar um videocassete nela. Depois que ela estiver limpinha, né? E fazer as possíveis... Possíveis alterações aí no... Alterações, né? Reparos aí no circuito, né? Enfim. O que eu vou fazer agora é desmontar. Meu transmissor também não é muito legal, né? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a limpeza aqui. Pra dar continuidade aqui na... Nos reparos, se for necessário, né? Aí o transistor horizontal, ele não tem... Ele não tem pasta. E... Ele é original. Ele é original. Não deve demandar muita potência no circuito. Mas eu vou colocar... Colocar uma pastinha nele, né? Colocar aí uma pastinha nele pra dar uma protegida um pouco nele. Se bem que... Trinta anos funcionando sem, né? Mas vamos lá. Deixar ele mais... Cuca mais fresca. Aqui na frente também... Tem um... Tem uma luzinha. Ela rompeu... Rompeu o ligamento, né? Rompeu a perna aqui. O terminal do... Do componente. O que eu vou fazer aqui? Vou adaptar um... Um LED. Vou medir aqui a tensão. E escolher um LED aqui. Vou terminar aqui a limpeza. Vou fazer a... Limpeza aqui dos... Dos contatos, né? Desses botões. O circuito já tá... Tá limpo, né? Falta os fios aqui. Já tá no meio caminho andado. Aqui, ó. Aqui também precisa desmontar aqui. Lavar, né? Tem algum... Algum servicinho pra fazer aí. Vamos lá. Aí pra fazer um... Checkpoint aqui. Tá desmontado aqui, né? Mas a diferença que é... A gente pode dizer aqui que é a cor quando ela era nova, né? E a cor atual. Dá pra perceber uma diferença. Sem fazer muito esforço. Ela deu uma... Amarelada considerável, né? Mas você pode observar que desse modelo aqui, todas as televisões elas amarelam bem. Aqui dá pra observar mais a diferença. Mas eu vou deixar ela assim mesmo. Não tem muito o que fazer aqui, né? Não tem o que fazer. Agora eu vou limpar essa outra parte aqui. Bom, pessoal. Dando continuidade aqui. Aqui tá... Televisão já recepcionando, né? Ela tá sem áudio ainda. Porque eu ainda não instalei o alto-falante, né? Porque eu tô fazendo uns testes aqui. Por enquanto eu troquei alguns capacitores, né? Tensão de tensão mais elevada um pouco. Como de costume, né? Apesar que esses capacitores aqui que são da CIMI são muito bons. Mas esses de alta... Tensão mais elevada eu gosto de trocar, né? Eu também troquei um... Da filtragem aqui de... Tensão de 16V aqui do Fly, né? Eu também fiz aqui a instalação do... Do ledzinho. Esse led aqui é um... Um led... Um led rosa, né? Roxo, sei lá. Eu tinha ele perdido aí. Usei ele mesmo. Eu coloquei um resistorzinho aqui de... 5K6 pra limitar a corrente, né? Essa fonte aqui, originalmente, que ligava aqui. Eu ligava o... Ligava uma luz, lembra? Uma lampadinha. Era 100V. Muito alto. Então eu... Deixa eu desligar ela aqui pra mostrar. O que que eu fiz? Tirei a fonte de 100V, né? Desconectei a fonte de 100V aqui. Deixa eu tirar... A placa aqui pra não quebrar o tubo. Não correr o risco de quebrar o tubo, né? E eu fiz o seguinte, ó. Esse fio... Tá vendo esse fio vermelho aqui? Ele é o da lâmpada. Eu... Tirei... Tirei e desconectei ele de 100V, né? E coloquei aqui na fonte do... 16... É... Fonte do 16V aqui do... Do Fly. Fontezinho. Eu resolvi pegar aqui direto da fonte do Fly, né? Porque... Pra não carregar muito... Pra não causar alguma interferência aí. Evitar, né? Causar alguma interferência aí em algum circuito por aí. 17V é um pouquinho alto pra um LED, mas aí... Com o resistorzinho a gente resolve o problema, né? Bom, eu coloquei ali a pasta no... Transistor horizontal, né? Como eu falei. E é isso aí. A televisão já tá funcionando. Eu dei uma arrumada aqui no... Tava com um pouquinho de mau contato aqui na... Na antena, mas essa televisão aqui é meio ruim de recepcionar mesmo. Ela tem uma recepção bem difícil, né? Mas tá funcionando direitinho, não tem nenhum problema. Ela usa um 6inho aqui, ó. TDA 3561. É um decodificador de cor. Pau M, né? Esse 6inho aqui é da... Comecinho da década de 80. Bem antiguinho. Tem aqui também um... TDA 2378. Não. 2578. Ele faz algumas funções aí do vertical aí de sincronismo, né? Essa televisão não tem muito... Muito 6inho, não. Tem um STRzinho aqui na fonte, que é uma fontezinha chaveada. É bem... É bem simplesinha a TV, né? Bastante simples, mas tem bastante componente aqui pra dar defeito, né? Eu resolvi deixar aí os outros capacitores mesmo, porque... Não tão ruins. O TRESVON tá funcionando satisfatoriamente. Não vai ser minha televisão aí de uso geral, né? Vai ser mais da coleção mesmo. Então, vou deixar eles aí por enquanto. E são Siemens também, uma boa marca, né? E é isso aí. Agora vou terminar de montar aqui, instalar o alto-falante. Instalar o... Bobina desflet... Desmagnetizadora. Bobina desmagnetizadora. E aí vai estar encerrada essa televisão aqui. Vamos lá, então, dar um término aí. Bom, a televisão tá funcionando aqui há algum tempo já, pessoal. Eu tô... Em testes com ela, mas ela não apresentou nenhum problema, tá? 100%. Eletronicamente ela ficou bem legal. Não tem... Não tá fora de foco. O foco dela tá muito bom. A televisão é bastante resistente, né? A anteninha aqui eu não... Consegui trocar. Esperi um tempo aí, mas não deu pra... Não consegui um desse modelo, é meio difícil. O LEDzinho ficou meio escuro, ficou meio apagado. Dá pra ver ele lá no fundo. Isso aqui eu vou ter que colocar um LED branco mesmo. Que como esse aqui é um... Um plástico laranja, né? Se você não conseguir... Se você não transmitir um... Não acender um LED que tem essa cor aqui desse... Acabamento, você não vai conseguir enxergar ele direito. E também precisa diminuir um pouco o resistor. O resistor 5K6 é muito alto. Acho que o 2K2, até mesmo 1K5, acho que vai... Seria melhor. Mas enfim, né? Televisão... Vou fazer um teste aqui de transmissão. Eu descobri que... Deixa eu colocar um vídeo pra gente ver. Eu descobri que o meu DVD player, ele não... Eu vou colocar, eu acho que é um vídeo meu mesmo. Eu descobri que o meu DVD player não transmite em pau-eme. É meio absurdo isso, mas é a realidade. Bom, eu descobri isso porque... Essa televisão é só pau-eme, né? Então, eu não tava conseguindo recepcionar, eu não consegui recepcionar e daí eu... Ver se estava na minha cabeça de tentar ligar... Recepcionar numa outra televisão, né? Que tivesse... NTSC e pau-eme, né? E nenhuma televisão consegue recepcionar em pau-eme com ele setado em pau-eme. É, meu querido... Complicado, né? Então, eu tô transmitindo aqui do meu computador mesmo. Tá recepcionando direitinho imagem, som... Ela é um pouco sensível, assim, a transmissão. Tem que ter uma antena. E ela depende um pouco da posição da antena. Ah, a televisão da cidade aqui é... Não é muito incomum isso, né? Mas tá aí a televisão, ó. Os controles estão jóia. Contraste aqui, né? Brilho. Vamos abrir ela, vamos ver por dentro como é que ela está. Ouro. E é isso aí, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa televisão aí, do vídeo. Deixem aí seus comentários. E obrigado por assistir. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Valeu.